Olá, Chile! Não sei por que a câmera me dá flu, não sei o que acontece, permite, vamos ver, por que a câmera está assim flu, vamos ver se é por isto, vamos ver, aí está, aí está, aí está, aí está, ok, ok, vamos irnos parado hoje, por que para irlos vendo, e por que me da esta outra coisa agora, ok, esta não deveria estar, que é pasado, não, 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 anula, voltea a câmera, dizê David Pineda, é que se a volteo, eles me dão bem, é que se a volteou, diz que a volteou, vou ver se posso, O melhor momento, desactiva o microfone, activa o flash. Estão tratando, estão tratando de... Activar o flash. Vamos ver se pode fazer de outro destino.